Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, família linda. Olha só onde ela já está. Acostumem-se, porque hoje eu estou aqui pra mostrar, né? A cama pra vocês aqui, mostrar tudo. Mas a partir de amanhã já iremos acordar aqui. Hoje é o dia oficial da mudança, sim. É hoje que nós vamos nos mudar. Então, bom dia. Bora começar esse dia com tudo animado. A animação do outro aqui. Gente, essa cama chegou hoje. A cama tá gostosa. Eles montaram a cama hoje. A gente vai colocar agora o forro, tudo. Dá um bom dia aqui, meu amor. Bom dia. Olha a animação dele. Essa mudança tá acabando com a gente. Gente, a gente tá cansado. Sério, cansado, cansado, cansado. O Reginaldo viu a cama, que ele veio testar a cama e já está deitado na cama. Pra testar a cama, olha isso aqui. Mas é isso, gente. Bora acompanhar o nosso dia. É hoje o dia oficial da mudança. Então, tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Vocês vão acompanhar todo o nosso dia com a gente. Olha, eu ia mostrar pra vocês a cama. Mas já deu errado aqui. Não é nem que deu errado. É que na hora que eu montei a cama, falta sair do box. E aí ficou esquisito sem a saia do box. E aí eu vou sair correndo agora atrás da saia do box. Porque eu tinha uma saia do box do tamanho quinhão, mas eu não tô achando mesmo essa mudança. De jeito nenhum. E aí, como vocês estão esperando pra ver a cama, eu vou ter que ir atrás primeiro da saia do box. Eu cheguei na van. Era pra comprar o quê? Só a saia do box. Olha aí. Olha isso aí. Já veio dois tapetes pro quarto. Tapete pro banheiro. Tapete pro quarto de visita. Tapete pro quarto das crianças. Almofada. Ai, Jesus. Olha aí, vocês não entram na van pra comprar uma coisa só. Vocês não vão comprar uma coisa só. É incrível. Agora, eu falei, eu tô atrasada, gente. Caminho de mudança vem às duas da tarde. E eu tenho um monte de coisa a fazer antes de caminhão chegar. Queria gravar pra vocês. Essa cama é bem bonitinha. Fala comigo que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer agora, que eu estou ansiosa pra montar a minha cama posta, gente. Presta atenção. A cama chegou hoje. Já montaram. Essa cama é uma cama baú. É aquela que levanta, tá? Eu vou guardar a coisa embaixo. E aí, essas coisas aqui é o que eu já tinha comprado pra poder montar essa cama, né? Bora lá comigo. Isso aqui eu vou mostrar pra vocês. É um protetor de colchão. Deixa eu tirar isso aqui. Não sei por que faz isso aqui. Tá com o meu nome aqui. É um protetor de colchão. E permeável com elástico. Não alérgico. E ele também não faz barulho. Porque o meu preconceito que eu tinha de colocar esses protetor é aquele que parecia que era um plástico em cima. Esse aqui não. Esse aqui é de silicone. Então não vai dar pra escutar nada. E vai proteger o colchão. Caso algum líquido vaze, né? Ah, não como a criança bicha, né? Ai, a gente não. Para, gente, não. Você já foi no meu quarto dele. Ninguém vai bichar no meu colchão, de nada. Ai, essas almofadas aqui é um kit que eu comprei. Que vinha mais almofadas. Mas por conta da cor, eu coloquei algumas no quarto das crianças, né? Vocês... Na última hora que eu tava falando, então sobrou só três que eu coloquei na minha cama. Então por hoje eu vou montar desse jeito. Mas depois eu quero investir mais em outras cores de almofada. Outras decorações, né? Mas pra hoje o meu fit de cama vai ser assim. Aí eu vou seguir essa cor. Ó, esse aqui é um bloco que eu comprei. Não sei se vocês vão conseguir ver. Coloca nessa fotinha pequena aqui. Ó, a expectativa da cama é pra ela ficar assim. Tá vendo? Aí eu peguei essa cor, que é esse beijinho que combina bastante com o quarto. É, também comprei um só de início, né, gente? Só pra mim ver a cama toda montadinha. Mas depois eu vou comprar mais. E, claro, já tem vários também que a gente já usava, né? Mas quando a gente muda pra casa nova, a gente quer comprar um jogo de cama novo. A gente quer comprar uma casinha nova, né? Então por isso que eu comprei esse kit aqui. Bora montar comigo, então, que eu vou gravar pra vocês. Vou gravar pra vocês. Voltamos aqui pra casa, gente. Pra terminar de arrumar as coisas. Pra poder levar hoje ainda, né? Hoje é o dia da ambulância, como eu falei. Só que do lado eu lembrei que eu tenho um vídeo editado prontinho já. Que é da reação das crianças vendo o quarto. E eu queria colocar no feed, porque ficou muito fofinho, muito emocionante. As crianças ficaram chocadas com o quarto. Ficou muito linda a reação deles. Vocês querem ver a reação deles? Será que eu posto no feed? Ou posto aqui nos stories? Comentem bastante aí, que já já eu volto pra ver o que vocês comentaram. Tchau. 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 Chegamos aqui. Começamos a descarregar tudo, gente. Começamos a organizar as coisas no lugar. A casa tá uma bagunça de mudança. Mas eu tô me sentindo tão em casa, que eu já coloquei até um lookzinho, gente. Que a gente correu tanto. Carregamos tanta coisa. Eu fiquei com muito calor. Apesar que aqui não está no verão, tá no inverno. Mas o sol hoje, pra correr e fazer as coisas, gente, deu uma suadeira. Aí já coloquei aqui um lookzinho de calor. Prendi o cabelo. E bora ajudar agora. Botar a mão na massa, que a casa tá virada de ponta cabeça. Gente, olha a situação que está essa casa. Mas, se Deus quiser, já descarregou tudo do caminhão. Então agora vai ficar assim, ó. Tá pela casa, pra gente poder ir vendo o que que é o quê. Por que que tá tudo em saco? Vocês sabem que as roupas já veio. Bastante roupa já veio, né? Todas as roupas praticamente. E também as coisas de louça, cozinha, ó. Aqui, por exemplo, ó. Tem muita coisa que já tá no lugar, tá vendo? Nos armários. Então isso aqui é mais muamba, mesmo bagunça. É brinquedo. Coisa que a gente tá vendo da onde que é. É tudo muamba da casa mesmo. A gente vai organizando aqui aos poucos agora. Gente, parei só agora um pouquinho aqui. Tô na salinha das crianças aqui, ó. Com eles. Oi, Fili. Oi. Você já mudou pra casa nova? Sim. Você gostou de ter mudado? Tem aqui na sala. Tô feliz com a mãe. Tô feliz com a babó. Eu tô muito feliz. Mudou, filho, pra casa nova? Sim. Laurinha. Mudou? Sim. Adorei essa casa. Gente, estamos aqui. Tá tudo meio bagunçado ainda. Eu acho que a gente tá até bem um pouco. Não tá tão bagunçado. Mas tem muita coisa ainda pra colocar no lugar. Principalmente lá nos quartos. Tem coisa ainda pra colocar no clothes. Muitos sapatos ainda pra arrumar. Mas eu acho que a gente tá bem até. Eu acho que já estamos bem adiantados. Agora a gente ia descansar pra amanhã continuar a organização, né? Tchau, tchau, tchau.